Vai ser a destruição, vai ser a destruição Fábio VITÁS Eu trabalho a quadra do tempo de zamba. Mas tem malandro, e não quis que amar antes. Malandro é malandro, vai! Fica pra ele! Fica pra ele! Fica pra ele! Fica pra ele! Ficar pra ele vai cura mas na sala e também. Boa noite, meu pacote! Ficar pra ele! Ficar pra ele! Ficar pra ele! Obrigado.